Oi, oi, pessoal! Hoje nós aprenderemos a fazer um bilboquê. Para isso, precisaremos de um pedaço de barbante ou de lã, três tampinhas de garrafa pet, uma cola quente ou instantânea e uma garrafa pet. Iniciaremos recortando a garrafa pet, da forma que mostra no vídeo. Vamos ficar apenas com a parte superior da garrafa. Vamos pegar a primeira tampinha e fazer um furo no centro. Após fazermos o furinho, vamos passar o barbante e amarrá-lo. Após amarrarmos a primeira tampinha, devemos fazer o mesmo procedimento com a segunda tampinha. O furinho no centro e a amarraremos na parte inferior do mesmo barbante. Após isso, vamos fechar a garrafa pet com a tampinha amarrada do barbante. E colaremos a última tampinha. A decoração no bilboquê é opcional. E o nosso bilboquê estará pronto. Agora é só brincar. E aí, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Espero que sim. Vou aguardar que vocês também façam aí na sua casa e encaminhem para a gente, tá bom? E aí, pessoal, vocês gostaram. E aí, pessoal, amarram! E aí, pessoal, vocês acharam?